Agenda de privatizações mobiliza o Congresso. Levi Guimarães. O possível envio de uma proposta de privatização dos Correios nas próximas semanas vem repercutindo na Câmara. Segundo a equipe econômica, a proposta já foi assinada pelo ministro Paulo Guedes e está em fase de avaliação pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Depois, vai ser enviada ao Palácio do Planalto, onde passará pelos últimos ajustes. Nas estimativas do governo, a venda da estatal pode render até 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Porém, o ministro Fábio Faria já afirmou que, por enquanto, nenhuma empresa formalizou o interesse para adquirir os Correios. A matéria deve ser enviada ao Congresso em forma de projeto de lei, que, ao contrário de uma emenda constitucional, precisa de maioria simples na Câmara e no Senado para ser aprovado. Assim, o Planalto vê com otimismo as chances de o processo prosperar. A agenda de privatizações tem ecoado no plenário da Câmara. O deputado Giovanni Querini, do PL, se mostra favorável. Temos que discutir, sim, a estabilidade do emprego. Temos que discutir, sim, a privatização. Vou perguntar para o povo brasileiro se eles estão felizes com o sistema de serviço público brasileiro, se eles estão felizes com a empresa pública brasileira. Vou perguntar para o povo, já que é democracia. Já a oposição busca barrar tentativas de privatizações. O deputado André Figueiredo, do PDT, protocolou um projeto de decreto legislativo para suspender os estudos sobre parcerias do Estado com a iniciativa privada que visam a venda dos Correios. Parlamentares de esquerda vêm criticando a agenda do governo federal, como faz a deputada Érica Cocay, do PT. A tentativa de desconstruir tudo o que o povo brasileiro construiu ao longo da sua história, inclusive as suas empresas. A tentativa de vender os Correios, a Eletrobras, vender a Petrobras aos pedaços, como também vender a Caixa aos pedaços. A maioria dos líderes da Câmara acredita que as privatizações só devem avançar no Parlamento a partir do ano que vem. Para 2020, outros temas são tidos como prioridade, como o renda cidadã, o orçamento e as reformas tributárias e administrativas. Além dos Correios, há movimentações para a venda da Eletrobras, mas a ideia encontra forte resistência no Senado. De Brasília, Levi Guimarães.